Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Chile numa visita oficial de dois dias com o objetivo de reforçar a cooperação entre os dois países. Na pauta, temas como fluxo de investimentos, comércio, integração regional e infraestrutura. Neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff cumpriu uma extensa agenda em Santiago. O primeiro compromisso oficial da presidenta foi um encontro com o CEO, o Chief Executive Officer da Latam, Henrique Cueto. A companhia aérea é a maior da América Latina e foi formada com a união da brasileira TAM com a chilena LAM. Logo depois, Dilma Rousseff se reuniu com o empresário Gonçalo Garcia Balomaceda, secretário-geral das empresas de papel e celulose. O empresário, que investe no Brasil desde 2009, explicou que vai continuar no país, pois foi muito bem acolhido. Hemos conversado sobre o desenvolvimento dessa inversão, do futuro e algumas dificuldades que se apresentam para poder seguir investindo no nosso área, que é papel e celulose. Estamos muito felizes de estar no Brasil, hemos sido muito bem acolhidos. Llegamos no ano 2009, temos uma presença em vários estados e, obviamente, a nossa intenção é seguir investindo no Brasil. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que também participou dessas reuniões com os empresários chilenos, falou sobre a importância de novos investimentos no Brasil. O Brasil é a parte importante da companhia, porque a América do Sul inteira representa 6% do tráfego, dos fluxos de passageiros do mundo. Então, nesses 6%, o Brasil representa a parte maior. Então, ou seja, é a mensagem de que a companhia aposta fundamentalmente no Brasil. E a questão da necessidade de estabelecer conexões na malha de transporte aéreo do mundo, investindo, inclusive, na implantação de novos hubs, como, por exemplo, o hub do Nordeste, que é um grande investimento que a TAM vai fazer, consolidando, portanto, vários hubs do Guarulhos, Brasília e o novo hub do Nordeste. Mas eles pediram algo, a presidente? Não, eles falaram em tese sobre custos de operação aeroportuária, questão de tarifas, a questão dos custos de querosene no Brasil. Você sabe que há um problema de custos ligados à questão do ICMS, a carga tributária que incide sobre o custo de querosene no Brasil. A circunstância de que esses custos são muito afetados em dólar, são muito dolarizados e, portanto, a variação cambial afeta diretamente os custos das companhias aéreas. Mas eu acho que a mensagem fundamental é de que eles apostam firmemente no Brasil, porque é a partir dessa base do Brasil que eles podem viabilizar e dar escala às operações da companhia. O presidente fez o que tipo de aceno? Como é que o senhor resumiria a mensagem da presidente? Olha, eu acho que a presidente é muito atenta a todas as questões que podem e devem ser apoiadas pelo governo. Há questões, vamos dizer que, no caso da aviação, existem questões regulatórias que, de resto, tocam às agências e não propriamente ao governo. Mas é evidente que o governo tem o maior interesse de poder ajudar a consolidar essa presença da maior companhia aérea da América do Sul e que tem fundamentalmente a sua base de operação no Brasil. Portanto, para estimular os fluxos turísticos, não só do ponto de vista regional, como do próprio, de toda, vamos dizer, a América do Sul, é fundamental poder contar com uma companhia como essa. Algum motivo especial de esses dois executivos terem sido ouvidos pela... Eu acho o seguinte, são as maiores companhias investidoras no Brasil. A economia chilena tem uma característica, ela exporta poupança, porque tem capitais e, portanto, tem uma presença fora do próprio país. E o maior destino das exportações chilenas no mundo é o Brasil. 28 bilhões de dólares eles investiram no Brasil. E esses encontros, simbolicamente, representam a presença e a confiança, a manutenção da confiança dos dois maiores investidores chilenos no Brasil. Ministro, o pessoal da Celulação do Rio Grande do Sul questionou o limite de compra de terra no Brasil. Qual que é a posição do governo? Olha, na realidade, há uma norma, algo que toca a legislação brasileira e que estabelece limites para aquisição de terras por empresas estrangeiras. É algo que corresponde de resta a uma demanda que já foi levada ao governo por outros grupos e por outros setores. E, evidentemente, essa questão precisa ser analisada à luz dos interesses do país. Mas nós temos que encontrar uma forma que não represente uma trava a investimentos com essa característica. Não se trata, por exemplo, do risco de que um país ou uma empresa estatal passe a ter controle sobre as terras no Brasil. Trata-se de uma empresa privada, que é uma empresa nacional à luz da própria legislação, porque eles são uma empresa constituída no Brasil, e cujos investimentos e o futuro está muito associado à capacidade de expansão da sua base física. E, no caso da celulose, não há como produzir celulose sem terras para você fazer o florestamento e, portanto, poder ter a matéria-prima. O ministro da agenda ainda não acabou, mas já dá para fazer um balanço dessa visita da presidenta? Eu acho que o balanço positivo, primeiro, dá um sinal ao Chile de que o Brasil considera o Chile um parceiro importante aqui na América do Sul. E, segundo, que as empresas brasileiras que aqui operam e os investidores chilenos mantêm uma posição de muita confiança no Brasil. Eu acho que foi, no balanço, uma passagem muito produtiva da presidente. E o que vai ser preciso para o Brasil resgatar o grau de investimento? O senhor acha que estamos muito distantes dessa perspectiva ou é algo que possa ser recuperado a médio prazo? Como é que o senhor calcula, como é que o senhor avalia essa situação? Olha, a experiência internacional demonstra que os países adquirem o grau e o Brasil conseguiu isso em algum momento. E há países que perdem circunstancialmente e recuperam depois essa posição. É evidentemente que, no caso do Brasil, nós temos o desafio de promover essa consolidação fiscal. E, além das medidas de curto prazo do ajuste, que são tão importantes, o Brasil está desafiado a consolidar um novo regime fiscal. E a isso nos remete à necessidade de promover reformas, reformas estruturais, reformas amplas. O governo tem dado um sinal da sua disposição de encaminhar uma agenda de reforma. E aí, essa questão toca ao Congresso Nacional, à sociedade brasileira. E eu lembro um tema fundamental para esse regime fiscal que nós queremos construir, que é o tema da reforma da Previdência. O governo precisa encaminhar uma proposta, mas é preciso que a sociedade se dê conta de que essa é uma questão fundamental e que, portanto, transcende ao próprio governo. Ministro, o mercado espera uma grande fuga de investimentos estrangeiros. Isso preocupa o senhor? Eu não acredito em fuga de investimentos estrangeiros do Brasil. Pelo contrário, vejam que o ano passado, quando o Brasil já havia perdido o grau em algumas agências, o Brasil teve um recorde de ingressos de investimentos estrangeiros diretos, 75 bilhões de dólares. Ou seja, o investidor estrangeiro, sobretudo o que não é especulativo, ele tem uma visão de prazo longo no Brasil. E olha o Brasil, a trajetória do Brasil. O Brasil, nos últimos 70 anos, foi um dos países que mais cresceram no mundo. Portanto, essa crise conjuntural, essa crise episódica, não é algo, por exemplo, que desestimule alguém que é um investidor produtivo, que o olhar vai muito além do curto prazo. Então, eu acho que o Brasil tem, sim, condições de manter a confiança das empresas. E esse testemunho nós temos recolhido de várias empresas multinacionais que estão no Brasil. Algumas há 80 anos, há 100 anos, e que, portanto, já têm experiência com dificuldades que, conjunturalmente, o Brasil enfrentou e venceu ao longo do tempo. As empresas não dão muita importância para o grau de investimento? Então, muita importância. O grau de investimento é fundamental porque ele, em última instância, encarece o custo do financiamento para o país, fica maior. Essa é a grande consequência. É que você torna o custo das captações externas e de todas as linhas de financiamento, são afetadas quando há a perda do grau de investimento. Nesse sentido, há um prejuízo que você pode precificar. Mas, imaginar que a perda do grau possa significar que o Brasil não vai receber investimentos estrangeiros diretos, isso os números estão indicando, mês a mês, que esse risco não vai acontecer. E após as reuniões com os empresários, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Ela falou sobre reforma previdenciária, sobre a necessidade de se aumentar a receita para o país e destacou que o Brasil precisa recuperar o grau de investimento. A possibilidade do Brasil recuperar o grau de investimento é uma meta para a senhora? A senhora estima isso para médio prazo? O que é preciso fazer para o Brasil recuperar o grau de investimento? Olha, para todos vocês, eu acredito que essas reuniões e várias outras que eu tenho tido, o que é necessário para o Brasil recuperar o grau de investimento? Primeiro, nós temos de fazer duas coisas. Nós temos de estabilizar a situação fiscal. É fundamental que as pessoas percebam que não existe o fim em si em equilibrar o orçamento do Estado brasileiro. Não é um fim em si. Você faz isso porque é essencial para que se crie um ambiente favorável ao investimento. Um ambiente extremamente favorável, que esteja com inflação controlada e que permita que haja um horizonte de expectativas positivas. Além disso, o Brasil precisa de se unir. O Brasil não pode, sistematicamente, se mostrar desunido. Todas as pessoas pessimistas ou todas as pessoas, eu não digo porque eu acho que o povo brasileiro é um otimista, uma parte, grupos muito pessimistas, que só olham a parte mais vazia do copo. E isso nós não podemos permitir, porque também é necessário ter boas expectativas. O Brasil precisa de encarar as necessárias medidas que devem ser tomadas diante de uma crise forte como a que nós estamos passando. O que é importante é que os empresários, todas aquelas pessoas que geram, trabalham e produzem emprego e renda, eles percebem a força do Brasil. Eles percebem que o Brasil tem sólidas estruturas e precisa de agora de uma âncora no fiscal. Precisa que a gente tenha uma reforma previdenciária, não para tirar direitos de trabalhador, mas para garantir esses direitos no futuro. Então, nós podemos hoje, porque não precisamos de uma reforma no curtíssimo prazo, nós podemos fazer uma reforma com tranquilidade, com um período longo de transição, em que você absorva todas as expectativas de direito, mas que você reconheça uma realidade, que é o fato muito bom que a população do Brasil está envelhecendo, porque a nossa expectativa de vida aumentou. E aqueles que trabalham vão ter, progressivamente, de sustentar uma parte maior da população, que é a que não trabalha, quais sejam os que aposentam e as crianças e os jovens. Como nós não queremos colocar no mercado de trabalho crianças e jovens, até porque eles são o futuro, serão eles que vão garantir a nossa produtividade, o aumento da nossa produtividade, um padrão maior de educação. Nós queremos que os jovens e as crianças estudem. É fundamental que nós trabalhemos um pouco mais, mas isso não agora, não amanhã, não depois da manhã, que eu acho que é o que as pessoas temem, mas no futuro, e por isso o período de transição numa reforma previdenciária, ele tem de ser longo, para que você possa diminuir os impactos sobre aquilo que as pessoas estão esperando. Ao mesmo tempo, nós precisamos, sim, de corte nas despesas, mas precisamos também de receitas. Nós não passamos por essa ponte sem receitas, e daí a importância da CPMF. Mas tudo isso você só faz por um motivo, nós queremos voltar a crescer. E para voltar a crescer também, é importante que você tenha investimentos, como do setor privado e também que o setor público faça a sua parte, por exemplo, na infraestrutura. Nós vamos, este ano ainda, nós vamos leiloar aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Por quê? Porque isso faz parte também do crescimento do país. Além disso, é importante sinalizar que nós vamos fazer um grande esforço e continuar na nossa política de inclusão e de garantia de acesso à educação. Vocês vejam que o ano passado, 2015, mesmo com crise e tudo, o Brasil conseguiu, pelo setor público, sem contar o setor privado, universitário, universitário. Então, pelas universidades públicas e pelo programa ProUni e pelo programa de financiamento à educação do governo federal, nós conseguimos garantir o acesso para 906 mil brasileiros e brasileiras cursarem a universidade. Agora, nós estamos com a mesma meta, um pouco mais de que os 906 mil, o que nós iremos, senhor, nossa meta, o nosso objetivo. Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o Sistema S, vamos manter o Pronatec e, inclusive, vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os 3 milhões, mas vamos fazer entre 1,5 milhão e 2, 2 milhões de moradias. E é importante lembrar que no Brasil, a cada dia, 1.220 casas são entregues, não é que nós contratamos, são entregues, entrega a chave. Para quem? Para quem mais precisa. É óbvio que as pessoas pagam uma parte, mas a parte maior, quem paga é o governo federal. Nós, de uma casa de, vamos dizer, de 100 mil reais, ela não é de 100 mil reais, ela está entre 40, 50, 55, nós pagamos 95% das casas para a população mais pobre, aquelas que ganham uma renda muito pequena. Para as que ganham uma renda maior, nós só damos uma contribuição, mas não é uma contribuição desprezível para a pessoa poder ter acesso à casa. Nas faixas um pouco maiores de renda, que representam uma grande maioria da população brasileira, nós entramos entre 30 mil, 25 a 30 mil reais. E o que é muito significativo, porque a existência da casa, a casa não é só uma construção de alvenaria com tijolo, a casa é, sobretudo, um local onde você cria filhos, você constrói o futuro das gerações desse país, das próximas gerações. O PT ajudará a senhora nessa tarefa que é tão grande? Parece que o partido não compreendeu. Olha, eu espero que o PT, o PMDB, o PSD, o PP, o PRB, o PCdoB, enfim, toda a minha base, todos os partidos que estão na minha base, eu posso não ter falado aqui algum, porque vocês já fizeram uma cara feia para mim, que eu estou falando muito. Eu espero que todos contribuam. Obviamente, cada partido tem o seu programa, cada partido vai se posicionar diante da realidade, com sugestões umas diferentes das outras. Mas é preciso a ajuda do PT, é necessário? Lógico, é preciso a ajuda de todos os partidos da minha base, o PT, sobretudo, porque é o partido a qual eu pertenço. E pelo qual, só um pouquinho, gente, pela qual eu fui eleito. Eu já entendi, você está perguntando se eu não vou à reunião do PT. Eu gostaria muito... E por que você está vendo um afastamento da senhora com o seu partido? Minha querida, eu gostaria muito. Eu imagino que você perceba que entre o Chile e o Brasil tem um problema de distância. Aliás, que nós mesmos dissemos aqui para todos aqueles, tanto chilenos quanto brasileiros, que são responsáveis pela construção da nossa realidade econômica, política e comercial, que está importante, 26 bilhões de dólares de estoque de investimento chileno no Brasil, não é desprezível. Bom, mas nós sabemos a distância. São quatro horas de avião. Eu ainda tenho um almoço com a presidente Bachelet e ainda tenho uma fala na CELAC. O PT foi avisado que eu não compareceria. Não é... Você está sendo justo com a senhora, presidente? Olha... Você divulgaram um documento... Pode. Posso falar uma coisa, querida Cristina? Posso falar uma coisa? Não acho que seja uma questão de justiça ou não. Eu acho que nós vivemos numa democracia. O governo é uma coisa, os partidos são outra. Em que pese eles serem a base, muitas vezes eles divergem. Isso é normal e tem desencarado com normalidade. A senhora pedirá um apoio? A senhora pedirá um apoio? A senhora pedirá um aviso? Olha, eu pedirei... Sempre pedirei apoio e conto com o apoio deles. Eu não acredito que nossas relações se caracterizem, nem pelo fato de que há um posicionamento de adesão sem avaliação, sem avaliação crítica, não é só avaliação crítica, mas sem o fato de que um partido é um partido, um governo é um governo. Eu não governo só para o PT. Eu governo para os 204 milhões de brasileiros. Eu não governo só para o PP, só para o PSD, só para o PDT, ou só para o PTB, ou só para o PMDB. Eu tenho de governar olhando todos os interesses. E como o nome diz, o partido é sempre uma parte. É fundamental os partidos numa democracia. Não vai existir não valorizar partido, demonizar partido, achar que partido é responsável por isso, por isso, por aquilo, é uma visão incorreta. É não entender que é assim que as democracias modernas funcionam. E esse papel é um papel que tem de ser preservado, respeitado, porque isso constitui a democracia na sua maior força. Sem mágoas e sem crise. Não é pessoal isso, Cristina. Não é possível vocês, jornalistas, acharem que esta relação é uma relação que tenha mágoas ou não. tem concordâncias, discordâncias, tem propostas diferentes e tem, inclusive, um amadurecimento do governo, que não é o dono da verdade, nem dos partidos que são donos, cada um, da sua verdade. Mas cada um tem a sua verdade e acha que ela deve ser externada. E nós, governo, temos de respeitar. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi uma visita à sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL é uma comissão regional das Nações Unidas que tem como objetivo o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento da região, especialmente estimulando a cooperação entre os países-membros e o resto do mundo. Em seguida, ela participou de uma reunião com economistas da CEPAL. A presidenta Dilma Rousseff retornou ao Brasil no início da noite deste sábado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho